Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia 23 de outubro, não esqueçam, assim que abrir os olhos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor, invoque até o seu ser arder, que estiver queimando pelo nome do Senhor. Invoque bastante, amados e amadas irmãs, porque esse nome é quem vai nos levar ao reino de Deus, ao reino dos céus, louvado seja Deus. E ao invocar esse nome, com certeza, se nós perseverarmos, ele traz para mim e vocês, primeiramente, paz, regozijo, alegria, tudo que eu e vocês estamos prezando, neste momento que estamos invocando, o nome do nosso Senhor Jesus, traz, creia, louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, estivermos livres de todo o peso daqui da terra, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para ler o que Deus tem, vem falar, aliás, hoje para mim e vocês. E ele pede em Jeremias 42 ao 43, segundo Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 2, Salmos 92 ao 93, e Provérbios 26, 3 ao 5. Amados e amados e amadas irmãs, leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos tocar na essência de Deus, que é o amor, amém? E ele fala todos os momentos para nós, o seu grande amor. louvado seja Deus. E aqui na leitura, eu estava ponderando um pouquinho, aqui no 42, Jeremias, falando, exortando o povo, né, de não ir ao Egito. Claro, se ele estava exortando, por quê? O Senhor tinha falado para ele. E aí eu estava ponderando um pouco, nesse capítulo 42, muitas vezes o Senhor fala pelos profetas, e muitos no meio de nós, além de estar analisando, duvidam, diz como o povo diz aqui, isso é conversa, o povo aqui diz assim, isso é mentira, o que Jeremias estava fazendo. Dizendo, né, porque aqui o povo pediu, né, olha, ele diz assim, Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Cariã, e Gesanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. Disseram a Jeremias, o profeta, apresentamos a nossa humildade de súplica, a humildade, aliás, súplica, a fim de que rogue ao Senhor, eu ser teu Deus, por nós, e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns pouco, como fez com teus próprios olhos. Aqui eles estavam pedindo a Jeremias para rogar ao Senhor. A fim de que o Senhor, teu Deus, nos mostre, olha, o caminho por onde haveremos de andar, e aquilo que haveremos de fazer. A Jeremias diz, respondeu Jeremias, o profeta, já vos ouvi, eis que oraria ao Senhor, vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo o que o Senhor vos responder, eu vos declarei, não vos ocultarei nada. Ou seja, Jeremias disse, tudo que Deus dissesse a ele, ele ia dizer a eles, não ia esconder nada. Olha o que o povo disse, então eles disseram a Jeremias, seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós. Se não fizermos segundo a toda a palavra com que o seu teu Deus te enviará a nós, outros, aí ele disse, seja ela boa ou seja ela má, obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus. A quem te enviamos para que nos suceda bem ou ao obedecermos a voz do Senhor, nosso Deus. Portanto, aqui o povo já está dizendo que ia obedecer, ou seja, falaram só com a boca, mas na hora, vocês vão entender, eles chamou Jeremias de mentiroso. Ó Senhor Jesus, por isso, amados, temos que ter muito cuidado ao falar contra os profetas que Deus deixou aqui na terra e está falando por eles. vamos ter muito cuidado, vamos, antes de falar, vamos ponderar diante do que ele está dizendo e que Deus está mandando falar por esse profeta louvado a Deus. E a leitura hoje está boa, hoje é que está boa. Temos também o Salmos 92, que é até um hino que tem na vida da igreja, assim, Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de dez cordas, com salteiro e com a solenidade da árvore. E aí aquele inglês, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, o Altíssimo, aí ele diz, com instrumento de corda e a salteira e a árvore. Não sei, bem assim, bom é render graças ao Senhor e assim vai. Quem sabe canta, quem não sabe sabe como eu. Apenas diz só um pedacinho, amém? Mas é lindo e sim. E graças ao Senhor, né? Continuando aqui, graças a Deus, depois nós lemos a Bíblia, né? Com certeza Deus tem falado no nosso coração. E, ó Senhor Jesus, nós temos também, gente, temos também o livro. Temos também o livro, né? O livro, nós estamos lendo no lugar do Alimento Diário. Nosso querido irmão Pedro Dong, falando sobre um exército de vencedores. Aliste-se já, louvá-se a Deus. E graças a Deus, esse livro tem muitas porções boas, muitas porções, muitas frases bem desfrutantes. E, ó Senhor Jesus, hoje aqui na leitura do livro, tem... Aliás, eu vou ler logo também, antes de começar o livro, eu vou ler logo o que ele pede aqui. O Gessaro pede em Mateus. Você já sabe esse capítulo, é assim, como é bom a gente releir, né? Mateus 16, 24 ao 25. Mateus 16, 24 ao 25. Nós já sabemos de qual, mas é bom releir. Aqui fala sobre o discípulo de Cristo deve levar sua cruz. Olha o sentido do versículo 24, 16 ao 24. Então disse a seus discípulos, então disse Jesus, aliás, a seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me, siga-me. Veja só, amados e amados irmãs. O Senhor, ele não força ninguém. Esse é um Deus maravilhoso. Ele diz, quem quiser. Ainda diz, se alguém, quem quiser vir após mim. Por isso, amados e amadas irmãs, que estamos servindo ao Senhor. Aqui está muito claro. Ele não força ninguém. Por isso que eu e vocês temos que estar aberto à sua palavra. Que nós possamos compreender o que Deus quis dizer aqui conosco. Veja só, ele diz, se alguém quer vir após mim. Ou seja, quem é que vai na frente? Ele mesmo, Jesus, próprio Deus. Então, o que é que eu vou temer se o próprio Deus vai derrubando as barreiras? Não é assim, gente? Louvado seja Deus. Então, não esqueça. Quem vai na frente é o Senhor. Depois, ele diz, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, achará. Essa vida aqui que ele está falando é a vida da alma. O nosso eu, tão perverso conosco. Nós temos que meter esse nosso eu na cruz. Como? Ficando, orando, de joelho. Quebrando esse nosso eu, que é tão perverso conosco. Que nos engana tanto. Certo, amadas? Certo, amados? Louvado seja Deus. E, quando ele perde esses dois reciclos, graças ao Senhor, nós podemos continuar agora no livro. Pequenas poções, né? Ele diz assim, na continuação do livro, ele diz assim. Ele diz. Outro jeito que nos dá a vitória sobre Satanás é não amar, foi o que falou agora, a própria vida. Mesmo em fase da morte. Tá vendo? Isso significa ser um mártir. Um vencedor. Ainda que, sutilmente, alguns podem estar buscando sucesso espiritual, um pouco de fama, glória, com a fim de estabelecer seu nome aqui na Terra. Cuidado! Os vencedores são aqueles que não se preocupam com sucesso, êxito, nome, fama, dinheiro, nada disso. Esses são os vencedores. Qual a preocupação dos vencedores? Crescer mais em vida. Para quando o Senhor chegar, levá-los. Ele se preocupa apenas com a vontade do Senhor. Tá vendo? Seja feita. Esses são os vencedores. Isso significa que eles vivem a palavra registrada no Evangelho de Mateus. Então, disse-lhe Jesus, repetindo novamente. A seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achará-la. O termo vida, no texto original, em grego, é pisque. Significa o que eu falei? Vida da alma. Alma. Assim, o versículo nos diz que quem quiser ganhar sua, sua, sua pisque, sua vida, sua alma, irá perderá. Mas quem perder a pisque por causa do Senhor, irá ganhar a salvação da alma. Esses que negam a si mesmo para fazer a vontade do Senhor, são os vencedores. Amados, precisamos ser esses vencedores que aplicam o sangue, vivem a palavra e não amam a própria vida. Por isso, amados, nós temos que ter muito cuidado. Temos que pedir ao nosso Senhor que ele nos dê mais e mais, aumente mais e mais a nossa fé para nós. Não amar a nossa vida da alma. Louvado seja Deus. E ele diz aqui um encorajamento para mim e vocês. Amado leitor, meu encargo é expor a estratégia de Satanás. E a maneira sutil que ele opera para que você não seja enganado. Não queremos ser enganados. Não podemos confiar em nós mesmos. Mas devemos confiar no sangue do Cordeiro, na palavra do testemunho, e não amar a nós mesmos. Que o Senhor possa contar conosco para fazer a sua vontade. Acontecei aqui na terra. O tempo está próximo, gente, do fim. E a segunda vinda do Senhor está prestes a ocorrer. Não temos tempo a perder. Muito sério isso aqui. Não podemos brincar de ser cristão. Isso é um alerta muito sério que o irmão está nos encorajando. Amados e amadas irmãs, em que Jesus, não podemos mais brincar de ser cristão. Temos que ser esses cristãos que realmente estão se dando para o Senhor. Louvado seja Deus. E já está no fim aqui do tempo. Esse pequeno compartilhado. que o Senhor temos ali corda, corda de cada um de nós. Eu leio só esse trechozinho aqui, que é muito importante também. O filho varão, falando sobre o arrebatamento de Sião, o filho varão faz parte dos primeiros vencedores, que serão arrebatados até o terceiro céu. Mas em Apocalipse 14, 1 ao 4, João escreve, Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como a voz de grandes trovão. Também a voz que ouvi era como de harpista, quando tange a sua harpa. E toando o novo canto, diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde aprender o canto, senão os cento e quarenta e quatro mil, que foram comprados, aliás, da terra. São, o que são esses cento e quarenta e quatro mil? São os que não se macularam com mulheres, porque são castro, são os seguidores do cordeiro, para onde ele vá. Lembre-se bem. Paulo considera esses cento e quarenta e quatro como virgens puras. Por isso, amados e amados irmãos, em Cristo Jesus, alerta para nós é, vamos ser essas virgens puras, que possam só servir ao Senhor, aonde nós estivermos. Lembre-se, o sangue de Cristo, ele tem poder para tudo o que eu e vocês precisarmos. Amém? Louvado seja Deus. Fica a todos vocês com o nosso Senhor, e que ao ler a palavra, passem uns para os outros uma frase, um versículo. Alguém está precisando. Amém? Louvado seja Deus. Sim.